Dois minutos de acréscimo, notícias do futebol de segunda a sexta, exceto feriados. Edição do dia 21 de julho de 2021. Rio Brasil estreou com o pé direito no futebol feminino nas Olimpíadas de Tóquio 2020. China 0, Brasil 5. Foi vídeo de pós-jogo do canal. Podem conferir. Série B, Botafogo 0, Goiás 2. Enderson Moreira é o novo técnico do Botafogo. Ontem teve também Remo 1, Cruzeiro 0. Teve até drones sobrevoando o estádio, gozando o Cruzeiro. Foi vídeo do canal. Hoje teremos CSA vs Vasco da Gama. E confira agora como está a classificação de momento da Série B. O Cruzeiro estaria indo para a Série C se o campeonato acabasse hoje. Pela Série A teremos nesta quarta-feira Cuiabá e Atlético Goianiense. Libertadores, Atlético Mineiro 0. Boca Juniors também 0. 3 a 1 galo nos pênaltis, classificado para as quartas de final. Quem brilhou foi Everson, que além de pegar dois pênaltis, ainda converteu o pênalti decisivo. E os jogadores do Boca fizeram um papelão. Tentaram invadir o vestiário do Atlético Mineiro. Quebraram grades. Alguns foram presos. Racing 1, São Paulo 3. São Paulo classificado. Hoje é dia do Palmeiras buscar a vaga para as quartas de final. Palmeiras vs Universidade Católica. Mesma coisa vale para o Flamengo. Flamengo vs Defensa e Justiça. Em Brasília, com o público. Quem se classificou para as quartas de final, só que da Sul-Americana, foi a LDU Grêmio 1. LDU 2. E o Atlético Paranaense se classificou sem sustos. Atlético Paranaense 4. América de Cali 1. E hoje é a vez do Bragantino tentar a vaga para as quartas de final contra o Dependiente del Valle. A Coda Cadeira é um canal de números, de estatísticas e de informações. Feito para quem pensa em futebol com inteligência. E hoje é a vez do Bragantino. Música 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 Música